Música Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedronar Senhoras e senhores, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Corrêa Sim, se você não entendeu, meu nome é Rodrigo Corrêa E esse é o quem não conhece, meu nome é A gente fala de personalidade do esporte E hoje vamos falar de uma baiana arretada Que fez o povo brasileiro Tudo vibrar Não, 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 calma, calma, Viveta Essa aí é mão pesada, eu estou falando dela Amanda Lioness Nunes Sim, Amanda Nunes Ela que acabou de derrotar a Onda Rossi É dona do cinturão do peso galo Aí está, é do Brasil, é do Brasil O cinturão fica no Brasil Amanda, a leoa Já acabou, Jéssica? Amanda Nunes Ela que é a primeira brasileira campeã no UFC Ela que nasceu em Pojuca Você quem nasce em Pojuca? É Pojucano? Quem nasce em Tilambuco, é? Se você ainda está assistindo esse vídeo depois dessa piadoca de Til Ela tem 28 anos, nasceu em Pojuca, lá na Bahia Ela que entrou no mundo das artes marciais graças a sua irmã Que apresentou para ela o Jiu-Jitsu Ela é mão pesada, de loco, a tamanha é mestre no jogo de chão Ela é faixa preta em Jiu-Jitsu Então, Amanda Nunes não é campeã à toa Já que ela se destaca tanto na trocação, que é a luta em pé Quanto no chão Aos 16 anos, Amanda Nunes entrou no boxe E ali ela chamou a atenção pela mão pesada E também por ela ser muito resistente, persistente Aquela baixinha aqui, era difícil de se pegar Porque ela não parava nunca e tal E ali surgiu a oportunidade para ela Vendo o pessoal venda lá na academia, chamou ela para ir conhecer a América Ah, essa novela era boa, hein? Ah, só lá, só tem tempo E aí, vamos voltar a falar de Amanda Nunes Em 2011, ela entrou no Strike Force E dois anos depois já, ela já estaria fazendo sua estreia do UFC O maior evento de MMA do mundo E a sua estreia será aqui no Brasil No evento que juntou em 2013, no Rio de Janeiro A luta principal era a de Julealdo e o Zumbi coreano Xungi Changi Xungi Ó, gostou do meu coreano Então ela venceu o Sheila Graff em 2 minutos e 8 no primeiro áudio por nocaute A única derrota da Amanda Nunes no UFC foi para 500 por nocaute técnico Essa luta valia a disputa do cinturão contra a Ronda Rousey na época E era detenora, invicta, que ninguém ganhava E, pô, ali bateu na trave para Amanda Nunes E ela lamentava muito aquela chance Lamentava muito aquela chance que ela perdeu Já que ela queria muito lutar com a Ronda Rousey Mas o tempo vazou Ronda Rousey perdeu para a Ronda Rousey Ronda Rousey perdeu para a Ronda Rousey Ronda Rousey perdeu para a minha enxateate E olha só, nessa época a Amanda Nunes foi crescendo Foi aumentando a sua invencibilidade E foi pegar a minha enxateate do UFC Tão esperado, o UFC 200 Podem esperar, com certeza o cinturão eu vou trazer para o Brasil E outra coisa, eu já bati muito na trave, né Eu sempre chegava perto entre as 5 E depois tinha aquela derrota e voltava Mas agora pode ter certeza que eu estou muito bem preparada para ser campeã E vou ficar muito tempo com esse cinturão O UFC 200 era um evento muito aguardado Todo mundo esperava, era um supra-sugo Todo mundo queria ter, ia ter disputa de cinturão Um rodo, não sei o que Só que, com o tempo, ele foi ruim Por exemplo, o Rondo McRank, o The Notorious Era para ser a luta principal da noite Mas ele foi contra o Nate Diaz Era tal revanche, mas por indisciplina Ele foi afastado e não teve a luta Depois, Joe Jones contra Kormick A luta tão esperada Então, o Joe Jones foi pego Com um teste antidope E deu lugar para o Anderson Silva Só que o Anderson Silva foi muito legal Mas não tinha como ser a luta principal Então, Amanda Nunes e Misha Tate Fizeram... O main event of the evening Fazer a voz do Bruce Buffo é muito legal Um dia eu vou chamar ele para o meu casamento Imagina o Bruce Buffo num casamento Nossa, seria muito valioso Seria muito valioso Wearing a black suit This man is a having fun artist The British The Strong The Amazing The Intelligent A Bruce Buffo num casamento A Bruce Buffo num casamento E a luta nem deu graça E a luta nem deu graça Nem perde correia Nem se borgo A Amanda Nunes Que também foi a primeira atleta Assumidamente gay Campeã do UFC Eu tô feliz com ela E que as pessoas vão aprender a respeitar Quando vê a minha felicidade Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei Aí veio a luta que ela tanto queria Que ela tanto esperava E com certeza eu vou estar pronta para a Ronda Porque ela não tem nada de mais Ela acabou de perder E vai perder de novo Não vai perder Ela já estava desejando Ela já estava conseguindo Segundo ela Ela entrou no UFC Já querendo ganhar Da Ronda Rouse Que ficou um ano afastada depois Da sua derrota para a Ronda Rouse E todo mundo falou Como será que ela vai voltar e tal E tanto que na divulgação do evento A principal estrela O principal foco foi para a Ronda Mesmo a Amanda sendo dona do cinturão Quem era o centro das atenções Era a Ronda Rouse Mas como eu falei Ela ficou um ano sem lutar E teve muitas especulações Surgiu uma história A Ronda Rouse Não a Amanda Nunes Mas sim a Ronda Rouse Ia lutar o UFC 200 Só que ela sofreu um aborto espontâneo E não pôde lutar ali Apesar de muito triste E que ela não confirma Também não se confirma Porque ela fez esse silêncio Com os jornalistas e tal Então é um rumor Que ninguém sabe se é verdade ou não Mas a verdade é que a Ronda Rouse Tem uma dificuldade de lidar com as derrotas Já que em 2008 Na sua biografia Ela fala que em 2008 Ela disputou a Olimpíada de Pequim E ela ficou com bronze E no judô E ela pensou em suicidar Por causa da derrota Porque ela tem essa paixão de vitória Tem que ser o melhor E ela tinha muito isso Mas chegou no momento da luta Que a Amanda Rouse Mostrou aqui Existe uma nova dona Da categoria peso galo Que não sofrerou nenhum golpe E mostrou pro Brasil Não só pro Brasil Mas pro mundo Que é uma nova campeã aqui Brasil O que é que vocês estão achando agora Eu sou a verdadeira campeã Vou de volta pro Brasil agora Levar em cinturão Galera Brasil Vamos olhar mais pra Leó Valeu Agora Vocês tem o que contar Eu sou a verdadeira campeã aqui E agora a Amanda Nunes Que foi indicada para o Oscar Do MMA No qual ela vai Disputar como melhor lutadora De 2016 Você acha que a Amanda Nunes Vai conseguir Não ter o seu reinado Tão longo Contra Como o José Aldo fez Como o Anderson Silva fez Ou será ainda maior Ou será que não Só foi uma sorte Ela pegou a Munda Rouse Num momento ruim Deixe seu comentário aqui Segue a gente lá No Twitter Curte a nossa página No Facebook E acesse o site www.locomotivorespositiva.com.br Os links estão aqui na descrição E até mais